Evangelho do dia com o padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas, glória a vós Senhor Naquele tempo o tetraca Herórdith ouviu falar de tudo o que estava acontecendo E ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos Outros diziam que Elias tinha aparecido Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado Então Herórdith disse, eu mandei degolar João Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, de tanto falar de Jesus Herórdith queria ver Jesus E na verdade Herórdith viu Jesus E mesmo assim não se converteu Não é? Então quantos de nós também que até vimos Jesus Na Eucaristia, na sua palavra Porque o verbo se fez carne e habitou entre nós Mas não mudamos de vida É um olhar de curiosidade Curiosidade Nós temos que ter olhar para Jesus com a fé Olhar para Jesus com amor Olhar para Jesus e querer as coisas de Jesus A conversão Querer também participar Fazer parte da família de Jesus E como eu faço parte da família de Jesus? Obedecendo os mandamentos Colocando em prática a sua palavra Então não basta simplesmente ir ver Jesus Não basta simplesmente ir no culto Não basta simplesmente ir na missa Não basta simplesmente ir ao grupo de oração Não basta simplesmente ler a Bíblia Não basta simplesmente fazer todas essas coisas Mas o meu olhar para Jesus Não tem um olhar de compromisso Uma finalidade de conversão É isso que nós temos que entender Herórdith queria ver Jesus E viu Jesus Mas não se converteu Não aderiu, não é? As coisas de Jesus Os mandamentos de Deus A palavra de Deus Então ver Jesus Quer dizer que nós temos que nos converter Ver, tomar posse da sua palavra Amar, perdoar Caminhar na graça E deixar a vida de pecado para trás Pense nisso Veja Jesus com os olhos e com o coração Ou glória Amar, perdoar Amar, perdoar Amar, perdoar Amar, perdoar